Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula de número 67 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aprender a diferenciar as palavras um e uma, quando é que elas são um artigo e quando é que elas são um numeral. Vocês que estão seguindo a sequência das aulas, vocês perceberam que nós estudamos o que é que são artigos, depois o que é que são os numerais. E se vocês prestaram atenção, vocês perceberam que a palavra um e uma pode ser numeral e pode ser artigo, né? Então, quando é que eu sei que a palavra é numeral e quando é que eu sei que é artigo, tá? Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. E os objetivos são, então, quais? Diferenciar, né, artigo de numeral, quando é que esse um é numeral, quando é que um é artigo e reconhecer nos textos o numeral ou o artigo um e uma, ok? Prepare o material para a aula, como a prof sempre pede, né? Caderno aberto lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para vocês irem anotando. Facilita fazer atividade se vocês têm anotação no caderno. Já olha ali, já faz o exercício, né? Vamos lá, então, pessoal. Então, o que é um numeral? Vamos relembrar? Nós vimos lá na aula passada, né? A palavra que indica a quantidade de seres, de objetos, ou indica uma posição, uma ordem, uma determinada sequência. Olhem os exemplos. Choveu durante uma semana sem parar. A palavra uma está indicando a quantidade de semanas que a chuva foi sem parar. Coloquei um guarda-chuva na bolsa, né? Quantidade de guarda-chuvas que eu coloquei na bolsa. O terceiro aluno da fila era o mais alto. Está indicando a ordem, a sequência de alunos. Qual deles era o mais alto? Sobrou metade da torta. Está indicando uma quantidade em fração, de divisão. Número fracionário aqui, né? Então, os numerais são as palavrinhas que indicam quantidade, ordem ou sequência. E vejam que o um e o uma está aqui, né? Como um numeral. E artigo, o que é? Vamos relembrar também que nós já estudamos, né? Então, artigo é a palavrinha que antecede o substantivo, ou seja, vem antes do substantivo e serve para quê? Para determinar esse substantivo ou para indeterminar, né? Os artigos podem ser definidos, o e a, os e a, são indefinidos, um e uma, uns e umas. E aí que mora, né? O nosso assunto. Um e uma pode ser artigo e pode ser numeral. E é isso que nós precisamos saber diferenciar. Olhem só os exemplos de artigos. Comprei um celular. Esse um aqui está indicando um celular em específico, um celular qualquer um, não é um celular em específico, né? Comprei um celular. Olha a diferença quando eu digo comprei o celular. Hum, você comprou o celular? Poxa, deve ser um bem caro, né? Um da última geração, com certeza. Se você chega assim para mim e diga, comprei o celular. Poxa, né? Esse foi dos bons. Vi uma bolsa na vitrine. Uma bolsa, uma bolsa. Agora, quando eu digo vi a bolsa na vitrine, opa, essa bolsa era a bolsa, né? Linda por demais. Então, o artigo, ele vai servir para indefinir o substantivo que veio depois, no caso celular, no caso bolsa. Ou para definir o substantivo que vem depois, o celular e a bolsa, né? E como eu disse para vocês, ó. Um e uma aqui é artigo. Agora, aqui, um e uma é numeral, né? Então, não tem como eu decorar quais são os artigos e quais são os numerais, porque um e uma pode ser tanto um quanto o outro. O que eu preciso saber fazer? Diferenciar a função. Para que é que está servindo esse um e esse uma lá no texto? Ele está servindo para indicar quantidade? É numeral. Não está servindo para indicar quantidade? Está indefinindo algo? É artigo. Vamos a alguns exemplos? Olhe só. Durante a reunião, houve um aluno se manifestando sobre o assunto. Ou outra oração. Apenas um aluno se manifestou sobre o assunto durante a reunião. O que a profe fez aqui? Eu peguei o mesmo assunto, escrevi duas frases diferentes, usando a mesma palavra nas duas frases. O um está aqui, um aluno, ó. O um está na frente da palavra aluno, certo? Tá. O um está na frente da palavra aluno. De novo. E agora? Qual deles é numeral e qual que é artigo? Não é a mesma coisa. Vamos pensar juntos? Lembrem-se, o numeral é a palavra que indica a quantidade. E uma dica que eu digo para vocês nessas situações. Comecem pensando pelo numeral, porque é mais fácil, na minha opinião, talvez para vocês não, né? Mas para mim sempre funcionou. Então, comecem pensando que o numeral é aquela palavrinha que indica a quantia. Então, eu vou pensar assim. Em qual das duas frases o um está indicando quantidade? Vamos ver. Na primeira frase será? Durante a reunião, houve um aluno se manifestando sobre o assunto. Ou na segunda, apenas um aluno se manifestou sobre o assunto durante a reunião. Onde que está indicando quantidade? Conseguem achar? Ah, já, né? Aonde? Na segunda. Na segunda é numeral. Porque quando eu digo assim, apenas um aluno está indicando quantidade. Vamos imaginar que tinha 200 pessoas na reunião. Só um se manifestou sobre o assunto. É a quantidade, né? Agora, quando eu digo assim, um aluno se manifestou sobre o assunto, o que é que está servindo? Qualquer aluno. Ou mais, não é uma menina. Aqui no primeiro, né? É um menino que se manifestou. Mas foi um menino qualquer. Não sei quem era. Eu não conhecia um aluno, levantou e se manifestou. Só. Eu não sei quem é. Não estou definindo. Estou indefinindo. No meio daquela quantidade de gente na reunião, um levantou e se manifestou, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Um artigo indefinido. Um numeral. Está indicando quantidade. Perceberam que tem diferença da função, né? Aqui, a palavrinha 1 indica quantidade. Aqui não indica quantidade mais. Ok? Então, aqui a prof deixou a explicação para vocês, né? Da palavrinha 1 que é artigo, da palavrinha 1 que é numeral. No caso, um aluno é um artigo indefinido, não sei quem era o aluno. Esse 1 está indicando que é um menino, não é uma menina e que é um aluno qualquer que levantou lá e se manifestou na reunião, né? Já na segunda frase, o 1 está indicando uma quantidade e é um numeral cardinal. Dentre todos os presentes, um só se manifestou sobre o assunto, ok? Uma dica importante, pessoal. Se na oração, lá na frase, aparecer as expressões, as palavrinhas apenas 1 ou somente 1, ó, apenas na frente do 1, somente na frente do 1, de cara você vai saber que é sempre um numeral. Porque a palavra somente 1 está indicando já a quantidade, apenas 1, está te dando uma dica, né, uma indireta, que é um numeral, né? Então, nesse caso, né, vai ser sempre um indicador de quantidade, quando vier antecedido do somente e do apenas, ok? Somente 1, somente 1, né, apenas 1, apenas 1. Se o gênero da palavra seguinte for feminino, vai trocar por feminino também, sem problema, tá? Mais alguns exemplos, vamos lá? Moro no apartamento 1, perceberam? O 1 indicando o número do apartamento é numeral. Cheguei a 1 minuto de começar a aula, também o 1 é numeral, está indicando a quantidade de minutos antes que eu cheguei no início da aula, né? Numerais, ou 1 na primeira oração e na segunda aqui também. Agora, vejam aqui. Eu vou comprar uma jaqueta e duas blusas. Novamente, a palavra está indicando a quantidade de jaquetas que eu vou comprar. Uma só. Agora, a blusa, eu vou comprar duas. Perceberam? Vou ao shopping e comprarei apenas uma bolsa. Ou apenas na frente do uma, né, que está indicando uma quantidade de bolsas que eu vou comprar. Então, nesses exemplos aqui, a palavrinha 1, a palavrinha 1 são numerais cardinais, porque estão indicando quantidades. Agora, vejam estas frases. Vamos ao shopping e comprar uma blusa. Se eu chego assim para vocês, ah, vamos ao shopping e comprar uma blusa. Não tem uma blusa específica que eu quero, uma blusa que eu achar lá, qualquer blusa que eu achar bonita eu vou comprar, né? Agora, quando eu digo assim, um homem ligou para mim. Nem sei que homem que é, né, para começar a conversa. Se eu digo assim, ah, um homem ligou para mim, perceberam que não está indicando quantidade? É um homem qualquer que me ligou. Peguei um peixe. Qualquer tipo de peixe, né? Agora, se eu dissesse assim, peguei o peixe, o que vocês iam pensar? Uxa, pegou um peixão, né? Um peixe raro. Vamos comprar a blusa. Daí seria um artigo, perceberam? Então, aqui no caso é artigo indefinido. Eles estão generalizando. O que é generalizar, dizer no geral, né? Eu vou comprar uma blusa, tem um monte de blusa lá, qualquer uma eu vou comprar. Um homem me ligou. Qualquer homem, não sei quem era, alguém talvez até ligou errado, né? Peguei um peixe, qualquer tipo de peixe. Estou contando para ver se eu pedi um peixe, né? Então, neste caso, o um e o uma é o quê? Artigo. Não serve para indicar quantidade, perceberam? Fácil, né? É só analisar a frase que vocês vão saber fazer com certeza. Vamos revisar, então, o que é que nós aprendemos nessa aula? Diferenciar um e uma, quando vai ser numeral e quando vai ser artigo. Dicas, né? A palavra um e uma são numerais quando servem para indicar quantidade. Um e uma são artigos quando servem para quê? Para generalizar o substantivo, tornar geral. E sempre lembrando, não tem como você saber se esse um ou se esse uma é artigo ou numeral fora do contexto. Precisa olhar frase ou parágrafo ou texto no qual aquela palavrinha está inserida para dizer se é numeral ou artigo, né? Se está indicando quantidade ou está generalizando para ser um artigo. Tá bom, pessoal? Muito bem. Agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam, né? Façam atividade sobre o tema. E quem ficou em dúvida, volta à aula, vê novamente para ficar seguro do assunto. Beleza? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.